O triângulo ABC é um triângulo retângulo em que o comprimento do segmento reto AC é igual a 7, o comprimento do segmento reto ABC é igual a 24 e o ângulo reto encontra-se em C. Vamos tentar desenhar isto. Vamos desenhar o ângulo reto. Talvez tenhamos de usar algumas coordenadas. Vamos desenhar o ângulo reto na origem. Vamos dizer que o ponto C é aqui. O comprimento do segmento reto AC é igual a 7. Vamos pôr o ponto A aqui. Esta distância aqui vai ser 7. E depois temos a hipotenusa do nosso triângulo. Isto pode ser o ponto B. E esta distância aqui dizem-nos que o comprimento deste segmento reto BC é igual a 24. Agora, o ponto M é o ponto médio do segmento reto AB. O ponto M é aqui. Vamos fazê-lo numa cor diferente. O ponto M é o ponto médio do segmento reto AB. Esta distância é igual a esta distância e D está no semiplano definido pela reta AB a que pertence o ponto C. O ponto C está neste semiplano, tal que o comprimento do segmento reto AD é igual ao comprimento do segmento reto BD, que é igual a 15. Então, o D vai ser algures aqui. Vai estar a igual distância entre A e B. É óbvio que todos os pontos a igual distância entre A e B vão estar numa reta que se parece com... que é algo parecido com isto. Isto é o ponto médio do segmento reto AB. O ponto D vai estar aqui. E está a 15 unidades de distância dos pontos A e B. Vai ser algo assim. Esta distância é 15. E esta distância aqui também vai ser 15. A área do triângulo CDM. Este é o ponto D. CDM é o triângulo que queremos trabalhar. A área do triângulo CDM pode ser expressa por M vezes raiz quadrada de N sobre P. em que M, N e P são inteiros positivos. M e P são primos entre si, o que quer dizer que não os podemos simplificar. E N não é divisível pelo quadrado de qualquer primo. Então, também já se simplificou o radical o mais possível. Calcula M mais N mais P. Então, temos de encontrar a área deste triângulo verde aqui. O triângulo CDM. Vamos ver o que fazer para determinar. Podemos tentar através das coordenadas de alguns destes pontos. Este ponto aqui, o A, vai ser... O seu valor de X vai ser 7. Vou desenhar os eixos. Isto pode ser o eixo do X. E neste lado está o eixo do Y. As coordenadas do ponto A são 7, 0. As coordenadas do ponto C são 0, 0. E as coordenadas do ponto B vão ser 0, 24. As coordenadas do ponto M são o valor médio entre B e A. Então, a coordenada X do ponto M, a média entre 0 e 7 é 7 meios. E a coordenada Y, a média entre 24 e 0 é 12. Parece-me bem. Vamos ver se conseguimos descobrir os comprimentos dos lados. Sabemos que isto é um triângulo retângulo e o nosso instinto diz-nos para usar o teorema de Pitágoras, porque sabemos o comprimento deste lado e deste lado. Se quisermos saber o comprimento do segmento de reta AB, podemos apenas dizer que sabemos que 24² mais 7² é igual ao comprimento do segmento de reta AB ao quadrado. 24² é 576, mais 49, é igual ao comprimento de AB ao quadrado. Vamos ver, 576 mais 49. Se fosse mais 50, seria 626, mas é 1 a menos, logo é 625. 625 é igual ao comprimento do segmento de reta AB ao quadrado. Então, o comprimento de AB vai ser igual a 25. Esta distância aqui, a distância desta hipotenusa grande é 25. Ou metade da distância vai ser 25 meios, que é a distância de B até M. O comprimento de M até A também vai ser 25 meios. Outra coisa que sabemos é que o ponto M aqui, o ponto M aqui, o triângulo CMA, é um triângulo isósceles. E como é que sabemos isso? Bem, o ponto M, se olharmos para a sua coordenada X, a sua coordenada X é o valor médio das coordenadas X de C e de A. A média é 7 meios. Isto é 7, isto é 0. A coordenada X de M está aqui, está diretamente acima do ponto médio desta base. Então, isto vai ser um triângulo isósceles. Esta parte é simétrica a esta. Podemos fazer a sua reflexão segundo este eixo. Este comprimento, e isto é útil porque corresponde à base do triângulo que nos interessa, podemos olhar para isto como a base do triângulo CDM. Isto também vai ser 25 meios. É um triângulo isósceles. Os valores são iguais porque existe uma reflexão segundo este eixo. Vamos ver. Sabemos o comprimento de um dos lados do triângulo. Vamos ver se conseguimos descobrir este lado. Parece ser bastante direto. Este vai ser um ângulo reto porque esta reta que passa pelos pontos D e M vai ser perpendicular ao segmento de reta AB. Todos os pontos que estão aqui distantes dos pontos A e B vão estar numa reta que é perpendicular a este segmento de reta. Então, isto vai ser um triângulo retângulo. Podemos descobrir o comprimento do segmento de reta DM usando o teorema de Pitágoras outra vez. Ficamos com 25 meios ao quadrado, 25 meios ao quadrado, mais o comprimento do segmento de reta DM ao quadrado. Mais o comprimento de DM ao quadrado. Vai ser igual a 15 ao quadrado. Vai ser igual à hipotenusa deste triângulo ao quadrado. Vai ser igual a 225. E vamos ficar com o quê? Ficamos com o comprimento do segmento de reta DM ao quadrado. É igual a 225 menos 625 quartos. É igual a 225 menos 625 quartos. E agora vamos pôr isto sobre 4. 225, para termos um 4 no denominador, é o mesmo do que 900 quartos. E no último vídeo disse, por engano, que 900 quartos era 125. É, obviamente, um engano desmiolado. Mas os números surgem aqui outra vez. 225 é, obviamente, 900 quartos. Vamos subtrair a isso 625 quartos menos 625 quartos. E isto vai ser igual a... Vamos ver. No nosso numerador, vamos ter 900 menos 625. Subterimos 600 e ficamos com 300. E ainda menos 25. Vai ser 275 quartos. O comprimento do segmento de reta DM vai ser igual à raiz quadrada disto. É igual à raiz quadrada de 275 quartos. 275 é 25 vezes 11, porque 25 vezes 12 é 300. 25 vezes 11 sobre 4. Vai ser igual a 5 raiz quadrada de 11 sobre 2. O comprimento do segmento de reta DM é 5 raiz quadrada de 11 sobre 2. Agora, se conseguirmos determinar... O que precisamos fazer aqui é determinar a altura deste triângulo. Se conseguirmos determinar a altura deste triângulo, acabamos o problema. Metade da base vezes a altura, que não sabemos, vamos ver. Podemos determinar se soubermos a lei dos cossenos. Podemos fazer alguma coisa ali. Se soubermos o seno deste ângulo, se soubermos o seno deste ângulo, o seno deste ângulo vai ser esta altura sobre o lado que acabámos de obter. Então, se conseguirmos obter o seno deste ângulo, então terminávamos, ou estaríamos muito próximos de terminar. Mas não é um caminho óbvio. Uma coisa que podemos fazer, se olharmos para este triângulo maior, vou destacá-lo. Se olharmos para o triângulo BMC, vou desenhar o triângulo BMC. Bem, vou só desenhá-lo aqui, não quero que isto fique com informação a mais. O triângulo BMC aqui. Sabemos que este lado é 25 meios. Sabemos que este lado é 25 sobre 2. Sabemos que este lado é 24. Então, o que queremos obter é o seno deste ângulo, o seno de θ, o seno do ângulo CMD. Isto é difícil de fazer, mas podemos usar a lei dos cossenos de θ mais 90. Vou redesenhar o triângulo. O triângulo BCM posso redesenhá-lo assim. É um triângulo isósceles. Temos BCM. E qual é que é o valor deste ângulo? Vai ser igual ao nosso θ, que nos interessa, mais 90 graus. Este ângulo é θ mais 90 graus. E este lado é 24. Este é 25 meios. E este é 25 meios. Sabendo isto, podemos usar a lei dos cossenos para determinar o valor do θ. Vamos fazer isso. Vamos explorar um pouco as relações trigonométricas, a lei dos cossenos. Vamos ficar com o lado oposto ao ângulo ao quadrado. Ficamos com 24 ao quadrado. 24 ao quadrado é igual a 25 meios ao quadrado. 25 meios ao quadrado, mais 25 meios ao quadrado, menos 2 vezes 25 meios, vezes 25 meios, vezes o cosseno deste ângulo, vezes, vou mover o ecrã um pouco, o cosseno de θ mais θ mais 90 graus. E agora podem dizer-me, mas isto está em termos de cosseno de θ mais 90 graus. Como é que podemos determinar o seno de θ? Na prática, é isso que procuramos. Para calcular a área do triângulo, na realidade, é disso que precisamos para obter a altura do triângulo. E para isso, só temos de resolver a expressão, sabendo que a relação trigonométrica do cosseno de θ é igual a... Não vou usar θ, porque não quero usar o θ demasiadas vezes. Vou antes escrever que o cosseno de x é igual a seno de 90 menos x. Então, o cosseno de θ mais 90 graus, o cosseno de θ mais 90 graus, vai ser igual ao seno de... Vou pôr entre parênteses... 90 menos o que estiver aqui. 90 menos θ menos 90, que é igual a... Os 90 anulam-se e fica seno de menos θ. E sabemos que o seno de menos θ é igual ao menos seno de θ. Então, isto aqui simplifica-se. Isto é menos seno de θ. Podemos escrever só seno de θ e depois acrescentar o sinal negativo. Ou seja, aqui fica positivo. Como é que isto se vai simplificar? Temos 24², que é 576. 576 é igual a... Vamos ver... A ver se não esqueço nenhum passo. É 2 vezes 25 mais ao quadrado mais 2 vezes 25 mais ao quadrado, outra vez, vezes seno de θ. Agora, só temos de resolver em ordem ao seno de θ. Então, vai ser igual a... Bem, isto é 576, é igual a 2 vezes 25 mais ao quadrado. Estou só por isto em evidência. 1 mais seno de θ. 1 mais seno de θ. Ou podemos dividir ambos os lados da equação por isto. Vou só simplificar aqui. Aqui temos 625 quartos, mas depois estamos a multiplicar por 2. Temos 625 meios. Vamos dividir ambos os lados por 625 meios e ficamos com 576 vezes 2 sobre 625. Depois de multiplicar ambos os lados pelo inverso, é igual a... Quando multiplicamos ambos os lados pelo seu inverso, estes anulam-se, então é igual a 1 mais seno de θ. Subterimos 1 em ambos os lados, ficamos com seno de θ, é igual a 576 vezes 2. Vamos ver. 76 vezes 2 são 152 mais 1. Então, é 1.152. A dividir por 625. É esta parte menos 1, mas em vez de 1 vamos dizer 625 sobre 625, porque nos é conveniente. Menos 625. Isto é igual a... Deixem-me fazer um cálculo auxiliar aqui ao lado. 1.152 menos 625. Ficamos com 12 aqui. Aqui fica 4. 12 menos 5 é 7. 4 menos 2 é 2. 11 menos 6 é 5. Isto é igual a... 527 a dividir por 625. Podem não se aperceber, mas estamos na reta final. Vamos desenhar este triângulo, CDM, o que está no foco do nosso problema. e vou desenhá-lo de maneira ligeiramente diferente. Vou desenhá-lo ligeiramente diferente. Agora, sabemos algumas coisas bastante interessantes acerca do triângulo CDM. Isto é o ponto C, isto é o ponto D, e isto é o ponto M. Sabemos que este lado é 5 meios, raiz quadrada de 11. Este é o comprimento do segmento de reta DM. Também sabemos que o comprimento de CM aqui é 25 meios. E também sabemos que o seno de θ aqui é igual a 527 sobre 625. Foi o que acabámos de determinar. Podemos usar isto para determinar a altura deste triângulo, porque sabemos que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se desenharmos um triângulo retângulo aqui, seno de θ, que é 527 sobre 625, é igual ao cateto oposto, é igual à altura deste triângulo, sobre a hipotenusa, sobre 5 meios, raiz quadrada de 11. Podemos multiplicar ambos os lados por 5 meios, raiz quadrada de 11, e ficamos com a altura do triângulo igual a 527 sobre 625, vezes 5 meios, raiz quadrada de 11. Vamos ver. Podemos dividir. O 625 a dividir por 5 é 125. Ficamos com 1, 1 aqui. E ficamos com 125 aqui. Isto é igual a 527, raiz quadrada de 11, sobre 125, vezes 2, que é 250. Isto é a altura. Isto é o valor da altura. Agora, vamos ver qual será a área do triângulo. É metade da base vezes a altura. A área é igual a 1 meio da base, que é 25 meios, vezes a altura que acabámos de determinar, que é 527, raiz quadrada de 11, sobre 250. Podemos dividir o numerador por 25, dividir o denominador por 25. Ficamos com um 10 aqui. Isto é igual a 527, raiz quadrada de 11, sobre 2 vezes 2, vezes 10, que é 40. Esta é a nossa área. E o problema não está ainda finalizado. Na verdade, não nos era pedido que encontrássemos a área. Pediam-nos que calculássemos M mais N mais P. Então, querem o 527, mais 11, mais 40. 527, mais 11, mais 40. 527, mais 11, é 538. E mais 40, é 578. 578. E agora sim, acabámos. 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 O que é isso?